Pessoal, o jogo Brasil versus Argentina na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo foi interrompido pela Anvisa e pela Polícia Federal, que entrou em campo e queria expulsão imediata de quatro jogadores da Argentina. Vamos entender esse troço que realmente é impressionante. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Minha mãe tá solteira, Peter, jornalista libertário, bovino gadoso científico, dois políticos em uma moto, oito centímetros é grande sim, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso aí, galera. Tá tendo o jogo do Brasil com a Argentina. O jogo tá sendo exatamente... Tá sendo na Arena Corinthians, lá em São Paulo. E tava previsto já há bastante tempo, coisa e tal. E o que aconteceu? Foi descoberto, em algum momento, que quatro jogadores da Argentina estiveram recentemente na Inglaterra. E eles deveriam ter informado isso no formulário de entrada no país. Você sabe quando você sai do país, quando você volta e coisa e tal. Quando você entra nos outros países, tipicamente eles dão um formuláriozinho pra você preencher um monte de coisa ali. Uma besteira, né? Coisa de burocrata idiota, né? Mas enfim. No final das contas, eles não informaram que estiveram na Inglaterra. E pelas regras, como parece que tem variante diferente na Inglaterra... Cara, esse negócio é uma loucura, essa coisa. Vocês sabem a minha opinião desse troço, né? É tudo uma besteira, mas enfim. Tinha regra lá e aparentemente era uma regra que todos os times tinham concordado, né? Os times da América do Sul tinham concordado com essa regra de que se tivessem países fora do continente, coisa e tal, tem lá uma lista de países que eles consideram mais sensíveis pra questão da Covid, eles teriam que fazer uma quarentena antes. Por esse motivo, inclusive, que os jogadores brasileiros que jogam na Inglaterra não estão participando desse jogo. Justamente porque eles teriam que fazer uma quarentena pra um jogador ficar parado um monte de tempo sem poder jogar fazendo quarentena não é uma coisa que compensa. Então eles não vieram jogar pelo Brasil, né? A Argentina usou uma solução mais agorista pra coisas. Quer saber? Entra aí, galera. Finge que vocês não estiveram na Inglaterra. Não vem, entra aí, pronto, acabou. Só que o que aconteceu? O pessoal da Anvisa descobriu que eles preencheram errado esse documento que eles tiveram na Inglaterra recentemente e que, portanto, eles não poderiam estar em solo Brasil, não poderiam entrar no Brasil, eles deveriam retornar lá pra fora do país e acionou a Polícia Federal e a Polícia Federal chegou lá no estádio do Corinthians e interrompeu o jogo obrigando esses quatro jogadores a saírem da partida. Em tese, a partida poderia continuar com o resto dos jogadores, mas esses quatro teriam que sair do time e sair do Brasil, ser expulso do Brasil. O goleiro Emiliano Martínez, o atacante Buendia, o zagueiro Cristian Romero e o meio campo Lo Celso, que são jogadores do Tottenham e do Aston Villa da Inglaterra. Pois bem, o que está acontecendo lá é o seguinte, está uma confusão danada. Até agora, eu estou acompanhando aqui o jogo, chegou um monte de policiais da tropa de choque, não sei o que lá, tudo parado, ainda não voltou não, tá? Parou mais ou menos aos 14 minutos do primeiro tempo, com essas confusões todas e está todo mundo negociando lá e coisa e tal. Eles estão falando que vai haver uma, está havendo um acordo entre a Comembol, o governo brasileiro, não sei o que lá e coisa e tal, e que isso, em tese, deve resolver este problema, deve solucionar esse problema aí e deve continuar o jogo. Mas a verdade é a seguinte, o que o pessoal da Anvisa está falando é, olha só, o pessoal aí não está cheio de preocupação com regras sanitárias? Então, esses quatro estão violando as regras sanitárias do Brasil, né? E, olha só, eu não duvido nada que isso é uma volta do governo brasileiro contra aquela campanha da Rede Globo, contra a Copa América. Vocês lembram disso? Que na época que teve a Copa América vir aqui para o Brasil, o pessoal falou, não, que absurdo, como pode um governo trazer? Nós temos 500 mil mortos e o governo trazendo uma competição para cá. Ah, meu Deus, que tragédia, que absurdo. Eu lembro o pessoal da Rede Globo, é hora de trazer a Copa América para cá? É hora de fazer isso com 500 mil mortos? Está na hora de fazer isso? E aí, depois, acabava aquele quadro, entrava o Globo Esporte, e veja essa sexta-feira, eliminatórias da Copa do Mundo, não sei o que lá, cara, a hipocrisia enorme da imprensa, da Rede Globo, particularmente, porque vocês lembram, o grande problema da Copa América era a Rede Globo, estava transmitindo as eliminatórias, então está tendo gente de outros países aqui no Brasil o tempo todo, desde que esteja de acordo com os padrões sanitários da Anvisa, não tem problema nenhum, tanto que não teve nenhum aumento de casos ou problemas, ao contrário, desde a época que foi a Copa América, só diminuiu o número de casos aqui no Brasil. Mas, enfim, naquela época, você lembra, a Rede Globo fez um escarcel, que não pode Copa América, que não sei o que lá, não sei o que lá. Amigo, é isso daí, o que a Anvisa fez aqui foi expor a hipocrisia desse pessoal. Ah, então a questão é que tem que seguir as regras sanitárias todas? Olha só, a eliminatória da Copa do Mundo, que essa é boa, a eliminatória não transmite vírus, só a Copa América é que transmite vírus, porque é transmitida pela SBT, não é transmitida pela Globo, então transmite vírus. Agora, as eliminatórias da Rede Globo? Não, não tem problema nenhum. Veja, sexta-feira, eliminatórias da Copa do Mundo, ou não sei o que lá, pois é. Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui, né? Eu fiz esse vídeo na época, exatamente mostrando a hipocrisia. Cara, eu juro pra vocês, eu vi isso na Rede Globo, foi exatamente isso no jornal, acho que RJTV, primeira edição, um negócio assim. O apresentador encerrou o RJTV, primeira edição, mas será hora de pensar na Copa América? Com 500 mil mortos, pensar na Copa América, será que pode? Aí acabou o RJTV, começou o Globo Esporte, veja nessa sexta-feira, eliminatórias da Copa do Mundo. Estão expondo a hipocrisia desse pessoal, pegaram o pessoal no contrapé. Ah, é? Então aqui, ó, ó, cadê o registro sanitário? E não voltou ainda não, ó, continua. Eu tô acompanhando aqui pelo automático aqui da Rede Globo, porque eu não vou assistir esse negócio, mas pelo visto, até agora não voltou não, né? E o que tá acontecendo é justamente isso. Tá com o Membol, a AFA, né, que é a Associação de Futebol da Argentina, e outros organismos tentando negociar lá e coisa e tal. Mas é isso daí, meu amigo. O pessoal não quer um nível ultra alto de verificação de problemas de infecção, de regras sanitárias e coisa e tal. Pronto aí, Rede Globo, ó. Tomou no cu. Tranquilo, o Brasil na eliminatória da Copa do Mundo já tá classificado mesmo, tá lá na frente, né, certeza que a gente vai passar nesse troço. Não tô preocupado com isso. E a Rede Globo deve estar lá, deve estar passando a Rede Globo nesse momento, eu imagino, não sei. Passando essa eliminatória e parado, porque não tem nada, né? O público continua lá no estádio, coisa e tal. Pararam a partida, exatamente. Pois é, olha só. No final das contas, eu acho que esse troço todo aqui é uma besteira danada, vocês sabem a minha opinião sobre essas coisas todas. Acho que é um absurdo, essas regras estão exageradas demais. Tudo que tá sendo feito nessa pandemia é um exagero absurdo, mas nesse caso particular, como é justamente um troco na Rede Globo, é uma demonstração da hipocrisia deles, eu não achei errado não. Tá bacana, legal. É isso daí. Muito bom. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.